Sinal de atenção para hepatite. Desde o ano passado, a capital paulista tem registrado aumento no número de casos da doença. Em 2022, foram 165 diagnósticos de hepatite A. Nesse ano, foram 204 ocorrências até o fim de outubro. O coordenador do programa de IST-HIV-AIDS e Hepatites Virais de São José dos Campos explica que essa realidade é reflexo de mudanças comportamentais que precisam de cuidados. A gente acredita isso a comportamentos de natureza sexual, uma vez que a hepatite A é uma doença de transmissão primordialmente oral e fecal. Ou seja, tem envolvimento de água, alimentos. Porém, nesse caso específico, poder estar relacionado com o comportamento sexual específico. Em São José, os números são proporcionalmente baixos e considerados sob controle. Segundo dados da Secretaria de Saúde, foram 14 casos de hepatite B no ano passado. Nesse ano, até o momento, são sete registros da doença. Já a hepatite C, a forma mais grave da doença, foram 35 diagnósticos positivos em 2022. Até agora, foram 28 neste ano. Para não deixar os indicadores subirem, a vacinação e conscientização são ferramentas poderosas. Nós temos, assim, possibilidade de vacinação para a hepatite A e hepatite B. A gente ainda não tem uma vacina para a hepatite C. Especificamente na hepatite A, a partir do momento que ela foi incluída no calendário oficial para as crianças, A gente sabe que isso é um meio ultra efetivo de evitar a ocorrência da hepatite A na faixa etária menor e que acaba repercutindo também em outras populações mais velhas, adultos e pessoas mais idosas. A preocupação com a hepatite não está presente somente em São José. A Organização Mundial da Saúde lidera uma iniciativa para melhorar o enfrentamento global da doença. Segundo a entidade, a hepatite causa mais de um milhão de mortes todos os anos no mundo. Além disso, 3 milhões de pessoas são infectadas anualmente. Esse médico especialista em fígado explica que é preciso ficar atento a fatores rotineiros que levam ao diagnóstico. Com toda certeza, a parte comportamental das pessoas pode levar a esse status inflamatório do fígado. Aqui no nosso país, as principais são as hepatites B e C, que cronificam, e o consumo exagerado de álcool. E, infelizmente, nesses últimos anos, a esteato hepatite, ou seja, a gordura no fígado, é também um quadro inflamatório e está associado à obesidade. Então, a população ficando mais obesa, sim, gera a hepatite. Por isso, o doutor reforça as formas de evitar a doença. O consumo moderado de álcool e uma dieta leve são indispensáveis. Se a gente for resumir da parte comportamental, é ficar atento com transfusões de sangue, com a parte de doenças sexualmente transmissíveis, usar preservativos, não consumir álcool em excesso, e uma dieta equilibrada, prática regular de atividade física, inibe essa concentração exacerbada de gordura no fígado e, com isso, o indivíduo não vira alvo da hepatite. Na Câmara, a conscientização da população é vista como vital para evitar o crescimento no número de casos e garantir a manutenção da saúde pública. Levar o conhecimento da população, as maneiras de se evitar a hepatite A, a higienização adequada das mãos, dos alimentos, orientar os pais com os cuidados nas crianças, nas escolas, principalmente com a mão em água possivelmente contaminada, levar essa mão na boca. Eu acho que a Câmara, a TV Câmara, nós podemos levar esse conhecimento, levar essas informações para a população, para orientar como não pegar a hepatite, né? E também lembrar da campanha de vacinação, lembrar da vacinação, de manter a carteira de vacinação adequadamente preenchida, né? E respeitar o calendário de vacinação, porque é uma forma de não ter a doença. A Câmara, a TV 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 Câmara,